A Summer Game Fest, a temporada de anúncios, está chegando e uma das empresas que tradicionalmente faz aí seus eventos, seu evento para anunciar novidades é a Nintendo, Nintendo tem o seu Direct ali dedicado a esse momento do meio do ano que deve acontecer também num momento muito curioso da história da empresa onde a gente já sabe que ela está muito mais preocupada com coisas que vão acontecer em 2025 do que 2024 mas isso não significa que o Switch vai ficar sem lançamentos aí para esse segundo semestre e é exatamente isso que a gente deve ver nessa apresentação estou aqui com o Vitão, tudo bem Vitão? você está tranquilo? estamos aí está certo, está bem antes de começar sempre aquele recadinho para você deixar o seu like aqui no vídeo se você está vendo aqui o corte no YouTube também assinar o canal do Dênem se você ainda não o fez e lembrar sempre que esse bloco aqui é um pedacinho da nossa live às quartas-feiras a partir de uma e meia da tarde tanto no YouTube quanto na Twitch e no TikTok a gente está sempre debatendo isso e muito, muito, muito mais então a gente convida você a assistir a live também isso aí Vitão, estamos falando aqui naquele momento bem capcioso de que não tem nada, não tem data o negócio não tem data inclusive talvez tenha data quando sair o vídeo é muito possível até a transmissão barra a publicação desse vídeo talvez tenham falado mas eu sinto que é uma grande e eu acho que eles até meio que disseram isso é uma grande, é um direct point é um direct intermediário porque o Switch está nos seus últimos momentos pelo menos como plataforma principal acho que eles ainda vão dar um certo suporte para ele nos próximos anos tem que ser o videogame mais vendido de todos os tempos agora eu acho que é a missão deles mas obviamente o ponto é internamente eles estão se focando mais nos jogos para o próximo console deles o Switch 2, Super Switch, Switch Carlos, qualquer seja o nome é até o recado que foi dado pelo presidente da Nintendo Shuntaro Furukawa na última reunião com acionistas onde eles falaram que o sucessor do Switch existe admitiram oficialmente que ele existe e falaram, nossa apresentação não vai falar sobre esse videogame portanto o que resta para a Nintendo é trazer novidades para o Nintendo Switch nesse segundo semestre e aqui a gente entra já no terreno mais da especulação com um pouquinho de informações obviamente sempre acreditando aí nosso grande amigo Pedro Henrique Lutilipe que é um cara que tem bastante contato dentro da Nintendo e falou que esse segundo semestre aí do Switch provavelmente será muito parecido com o primeiro semestre do Switch muito remaster, muito port e muito resgate de jogo do catálogo histórico da empresa eu acho que a menos que tenha um grande lançamento final e eu sinto que é muito mais uma questão de se eles fizerem alguma coisa eu acho que seria muito mais cross-gen a gente pode até levantar nisso mas eu acho que realmente a esse ponto são mesmo a rebarba é o que eles tiverem de falta o que a gente pode fazer relativamente rápido e que tem um impacto mas que não custe tanto para marfoturar sim, provavelmente vai ser isso e assim, pensando reduzindo o nosso escopo aqui do que pode aparecer eu vejo três que na verdade podem até ser dois duas apostas mais prováveis os portes do Wind Waker e Twilight Princess HD os dois saíram para o Wii U e já tem anos que se fala de isso ser levado para o Switch e até agora nada é, falam que estão engavetados estão só esperando o momento para sair talvez seja esse o momento e outro jogo também que ainda está ali preso no Wii U um dos poucos do Wii U que não foi para o Switch que é o Xenoblade Chronicles X então você tem aí um JRPG e dois jogos também um pezinho no RPG mas mais focados em aventura para preencher esse segundo semestre do Switch e são dois nomes grandes e são jogos que você não quer deixar eles presos no Wii U todo esse tempo o Wind Waker HD ele tem várias melhorias em relação à versão do GameCube ele foi tipo tem o aspecto tedioso que saiu do original ele tinha sido arrumado e eu gostei bastante eu joguei quando eu joguei no Wii U eu curti bastante e cara ele ficar preso no Wii U é triste também mesma coisa com o Twilight Princess merece estar em plataformas novas e inclusive se rumores forem certos ser até retrocompatível com o próximo Switch com o próximo né exatamente e se você parar para pensar até de um ponto de vista de preservação histórica não sei se tem alguém na Nintendo com um toque ali eu provavelmente teria sim são os dois jogos que estão faltando né porque do Zelda até o 64 no Nintendo Switch Online você consegue jogar do Skyward Sword para frente você tem o Remastered tem o Breath of the Wild tem o Chains of the Kingdom está literalmente faltando esses dois jogos para você poder jogar tudo que tudo que importa ali se é todos os mains os mains de Zelda os portáteis ainda tem tem o Spirit Tracks mas a saga principal ali de Zelda para você poder jogar ela inteira no Switch só está faltando esses dois então assim para mim faz muito sentido que sejam esses talvez até o grande jogo do segundo semestre para o Switch ser esses portos aí o jogo que a Nintendo vai aguardar para lançar ali no final de outubro início de novembro por exemplo isso é verdade outro agora eu acabei de pensar nem estava na pauta mas eu acho que vale muito a pena pensar e isso e até me faz me sentir mal pelo que a Nintendo fez quando lançou o primeiro desses jogos foi o Super Mario Galaxy 2 verdade que não até agora não saiu no em remaster e tal o primeiro saiu só que porque a Nintendo foi escrota ela fez aquele aquele bundle sim por tempo limitado que tinha o Mario 64 o Sunshine e o Galaxy 1 que ficou sei lá três meses e hoje você só joga se você comprar a mídia física dele é o Mario Vault é então tipo e o Super Mario Galaxy 2 é também um jogo super bem conceituado é um dos melhores mais bem avaliados merece também estar disponível em uma plataforma que não seja o Wii tudo bem que o Wii é um pouquinho mais popular que o Wii pois é mas já está mas pô legal estar em uma plataforma nova é então eu acredito que é uma grande aposta junto com o Xenoblade aí a gente entra mais em terrenos de especulação tem sempre o Metroid Prime 4 que eu acho que é quase que é um obrigatório da gente citar só porque ele ainda ele ainda existe e um abraço para o Guilherme Jacobs que trouxe esse jogo para a existência mas só trouxe né porque jogar mesmo a gente não sabe ainda teve todo o aspecto de que ele teve que ser retrabalhado do zero teve que chamar a galera da da retro para fazer o jogo então faz sentido ele demorar tudo isso mas aí fica pensando será que eles vão anunciar aqui será que eles não vão esperar sei lá para quando rolar o anúncio do novo Switch para ser o que não vai ser o Breath of the Wild porque não tem como ser um jogo daquele nível a grande aposta é Mario né até porque já até descobriram lá um codinome de um jogo que é o mesmo se não me engano é Red alguma coisa Red todos os Marios tem codinome Red então é meio que já um segredo aberto que o próximo jogo de lançamento desse novo Switch provavelmente vai ser um Mario novo 3D então talvez colocar tipo o Metroid Prime 4 para sei lá já mostrarem ele agora e aí não se sair antes ou até se sair depois quando anunciarem o próximo próximo console fala ali é um cross game seria poético na minha opinião você fechar o Switch de alguma forma ou pelo menos os jogos grandes First Party da Nintendo fecharem com o Metroid Prime 4 porque é um jogo que foi anunciado no primeiro ano na E3 logo depois do lançamento do Switch e você teve todos esses problemas de desenvolvimento que você falou já vai fazer 5 anos que isso aconteceu inclusive foi em 2019 que eles rebutaram o desenvolvimento passaram para retro então seria legal eu acho que seria bem poético sendo esse esquema do último jogo do Switch 1 e o primeiro jogo do Switch 2 ou um dos primeiros jogos do Switch fechar o ciclo do Switch com o Metroid Prime 4 seria bonito seria bonito e a partir daí assim Vitão eu não sei você mas eu estou aqui eu juro para vocês eu tenho sentido e essa é uma coisa que eu até repeti em dois revisos de jogos da Nintendo que eu fiz um deles foi um jogo que não tinha novidades era uma franquia que não tinha jogos novos desde sei lá 2009 tinha 15 anos que não tinha jogo novo e a outra era remaster de um jogo esquecido do Gamecube que foi o Paper Mario e o Endless Ocean para mim isso é muito sintoma de uma Nintendo que está extremamente confortável com a situação dela com o Switch de olhar para ver sei lá Luigi's Mansion é jogo que ela tem uma certa garantia de que vai ter uma quantidade vai vender um milhão vai vender pelo menos um milhão eu acho que eles estão muito na mentalidade o que a gente lançar existe uma possibilidade de chegar pelo menos um milhão de cópias então vamos lançar qualquer coisa e aí tem Endless Ocean saindo novo tem o remaster do Paper Mario voltando aí eu literalmente abri tem um Google de franquias da Nintendo negligenciadas e eu juro para você eu acho que alguma coisa daqui a gente já está no ponto que pode aparecer sei lá um Eternal Darkness Eternal Darkness eu acho muito seria engraçadíssimo para mim porque é muito difícil e porque é um jogo é um dos é um dos não é acho que Bayonetta também tem mas é um dos poucos jogos de sim primeiro de terror eu acho que é um pouco de terror deles mas é um primeiro jogo o jogo tipo para maiores aquele Game for Mature da ESRB sim e eu sinto que não é uma vibe dele mas se saísse cara seria eu apreciaria um que talvez eu fico pensando será que é que a Microsoft está num momento estranho mas a galera está chorando até hoje por um Banjo Kazooie Banjo Too se saísse no Switch Online pelo menos seria legal seria legal porque o que eles anunciaram de Rare foi Battletoads GoldenEye lógico Perfect Dark saiu ainda não 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 então tem um monte de jogo de Rare que não saiu acho que Banjo Kazooie Banjo Too para Switch Online pelo menos seria legal de ver seria legal imagina um Nuts and Bolts para o Switch meu Deus do céu eu não sei se eu quero jogar esse jogo de novo não foi tão bom assim na minha opinião mas eu vejo muito uma situação em que esses resgates esquisitos assim de ter aquele fator de tipo surpresa você olhar assim meu Deus como assim os caras não trazendo isso de volta Eternal Darks é muito engraçado porque tem franquias negligenciadas da Nintendo você abre no Google mas o que aparece é Super Mario RPG que literalmente foi resgatado por eles imagina se soltassem Mother 3 se trouxessem o Red só para falar isso imagina seria engraçado eu duvido eu duvido muito aliás o movimento mais Nintendo possível cria um tier ainda mais caro do Nintendo Switch Online e põe o Mother 3 com localização em inglês jogos que nunca saíram do Japão só que com localização em inglês basicamente fazendo a galera pagar uma assinatura mais cara só para ter o Mother 3 mas é isso enfim muitas possibilidades mas todas saindo dentro desse espectro de ser um segundo semestre muito focado em olhar para trás ver o catálogo fim de festa fim de festa exatamente Nintendo carregando a barrinha para o próximo Switch mas é isso agora a gente quer saber de você o que você acha que a Nintendo vai fazer nessa Summer Game Fest qual será o conteúdo desse Direct que deve ter aí muitas coisas para o Switch mas que obviamente vão ter esse resgate para o passado deixe seu comentário e não se esqueça de curtir esse vídeo e de assinar o canal do The Enemy e conferir as nossas lives aí tanto no YouTube quanto no Twitch no TikTok sempre as quartas-feiras estamos juntos gente um abraço até o próximo vídeo